Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim falar de um perfume feminino infantil, Tim, da Jequiti que eu vejo poucas resenhas dele na internet e tem muita procura pra mim e eu acho que as mamães vão querer saber mais sobre ele que é o Anitinha, tá bom? Ele é da Jequiti, tá? É um dos perfumes da linha Anitta, por Jequiti e assim, gente, ele é frutal vibrante o que seria isso? Eu espirrei ele aqui na pele, gente, eu tô esperando o álcool passar pra mim dizer o que eu tô sentindo mas um frutal vibrante esse aqui, gente, ele tem um cheirinho que lembra doce, que lembra bala, que lembra pirulito, sabe? E vibrante, o que seria o vibrante? Não é um cheiro enjoativo, você está entendendo? É um cheiro que remete energia, sabe? É um cheiro muito parecido com doces com pirulito, com bala e é um cheiro doce só que tem esse fundo vibrante que não deixa ser um enjoativo quanto a duração dele, gente ele não dura muito, não ele não tem uma fixação muito forte só que assim, pro dia a dia de uma criança de uma menina, né? que são as que mais gostam por causa da Anitta Anitinha, sabe? Peraí pra uma escola sabe? Ideal porque ele não é um perfume que vai irritar sabe? que você vai espirrar na criança a criança vai ficar com alergia por quê? porque ele é um perfume vibrante não é aquele perfume forte e também por não ser um perfume tão forte que a fixação dele é média sabe? ele vai durar o suficiente pra uma criança ir na escola uma criança ir num passeio da escola uma criança ir na casa de um coleguinha brincar pra uma festinha de aniversário que uma criança vai entendeu? ou até pro dia a dia mesmo ele não tem horário tanto de dia quanto a noite o cheiro não vai causar irritação vai ter a mesma fixação sabe? e é um perfume ideal sabe? pra aquelas meninas que querem um perfume não tão forte e não tão fraco entendeu? um perfume na medida porque tem aquelas menininhas que querem um perfume mais forte que gostam de um cheiro mais forte aquelas que já querem um perfume bem fraquinho bem suado ou até mesmo as mães que querem um perfume mais forte mais fraco ou intermediário esse é o intermediário tá bom? ele é um cheirinho agradável que gente é um é um doce muito que irradia ternura sabe? as meninas vocês vão adorar né? gente olha aqui a caixinha eu vou tirar ele vocês vão ver que gracinha que ele é olha aqui gente que gracinha sabe? ele tem uns unicórnio é até colecionável né? o frasquinho então é isso gente quem tiver dúvidas de comprar de não comprar ele pode comprar gente que as meninas as crianças vocês vão adorar e pra uma escolinha uma festinha ela é ideal que ele tem uma durabilidade de vamos pôr aí quatro quatro cinco horas que ele vai tá exalando um perfuminho mais forte depois disso fica mais fraco tudo bem? só que né? pra uma criança é ideal valeu galera esse foi o dica esse foi o vídeo a dica a resenha de hoje espero que vocês tenham gostado tá bom? até o próximo vídeo na graça de Deus tchau tchau